Este assunto foi o mais comentado durante a semana, seja em rodas de conversa ou nas redes sociais. O decreto da Prefeitura que obriga a população a comprovar a vacinação para entrar em prédios públicos. Na Casa de Lei já tem um projeto propondo a proibição para esse tipo de exigência. A nossa equipe foi até a Câmara para conversar aí com os vereadores e entender sobre a proposta e também saber o que cada um pensa, né? Vamos ver o que eles falaram agora na matéria do Tribuna. Na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, um projeto de lei busca garantir os direitos de liberdade àqueles que se abstenham de participação das campanhas de vacinação contra a Covid-19. Ou seja, daqueles que decidem por não tomar a vacina. Para isso, o projeto diz, fica proibida em todo o território do município de Foz do Iguaçu a adoção do passaporte sanitário de passe de vacinação ou medida semelhante que pretenda ou tenha como efeito cercear ou restringir as pessoas não vacinadas o direito à vida, à liberdade, à livre locomoção. Com isso, o projeto busca garantir algumas medidas, como quem não se vacinou contra a Covid-19 não poderá ser impedido de frequentar espaços públicos ou privados, assim como participar de provas, concursos ou seleções. Nossa equipe foi até a Câmara de Vereadores para saber o que os eleitos pela população pensam sobre o projeto. Dos 15 vereadores, 13 estavam presentes na sessão. Os vereadores Calito e Jairo estavam representando a Casa de Leis, participando de um evento do Conselho dos Municípios Lindeiros. Eles conversaram com a nossa equipe por telefone. Dos 15 vereadores, apenas Edivaldo Alcântara, do PTB, não quis falar com a nossa equipe sobre o assunto. Então, o senhor não quer falar sobre o projeto de lei do comprovamento de vacina? Obrigada. O vereador Calito, do PSD, que propôs o projeto, explicou que o motivou a tomar a decisão. Eu escutei um nicho de pessoas que me trouxeram alguns argumentos. Eu escutei esses argumentos, entendi que esses argumentos eram plausíveis. E a partir dessa conversa, o meu combinado com esse grupo de pessoas que me trouxe a minuta do projeto, na verdade, a ideia, né? O meu combinado com ele foi o seguinte, que eu entregaria na Câmara para que o jurídico da Câmara pudesse entender com a relação à legalidade, daí sim a gente botar esse projeto para frente. Ou não, conforme for o parecer jurídico. Cinco vereadores são a favor do projeto e não concordam com a exigência de um passaporte sanitário. As pessoas têm o direito de ir e vir e fazer aquilo que elas bem entendem dentro da lei. E nós não temos uma lei federal que obriga isso, então não cabe ao município, na minha opinião, impor isso à nossa sociedade. Então eu sou a favor do projeto de lei e sou contra qualquer coisa que venha restringir o nosso povo de ir e vir e desenvolver as suas atividades que a lei os garante. O projeto é um projeto bom, um projeto que vem, que não obriga as pessoas, que não obriga os estabelecimentos comerciais a exigir. Sou contra o passaporte, em favor da liberdade do povo. Vamos cuidar do passaporte de viagem, passaporte de vacina, vamos esquecer isso aí, esquecer, esperamos que termine logo isso aí, dar um fim nisso aí. A Constituição dá o direito para o cidadão, então nós não podemos, em virtude de uma opinião, de uma posição individual do cidadão, privá-lo de acessar os lugares públicos. Seis vereadores ainda não têm uma opinião formada sobre o assunto. De acordo com eles, ainda é preciso analisar o projeto e até mesmo ouvir a população. Eu ainda preciso de um tempo para analisar melhor. Assim que a gente conseguir ler, entender melhor o que está tramitando em si, aí a gente vai ter uma fundamentação de uma resposta com certeza já direcionada. Eu não cheguei a analisar esse assunto de forma pessoal. Precisamos acompanhar, eu não tenho ainda esse embasamento jurídico. Eu acho que a gente ainda precisa avaliar melhor a situação, o projeto em si, para depois decidir em qual posicionamento a gente vai estar. Essa é uma questão que foi levada à Comissão de Saúde e a Comissão de Saúde propôs uma audiência pública para ouvir a população. Então só a partir do momento dessa audiência pública, ouvindo a população, que a gente vai se posicionar. Para um vereador existem ressalvas na necessidade da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid. Sou mais favorável a algumas restrições, dependendo do tipo de atividade, mais ou menos. Mas a proibição, a implantação de um passaporte sanitário para tudo, não dá. Eu acho que é relativo, nós temos que avaliar. Que em algumas situações até pode ser viável, mas para todas não. O projeto é reprovado por uma vereadora. Por enquanto eu sou contrária ao projeto de lei, porque eu acho que a gente precisa ampliar essa conversa sobre passaporte sanitário com a população iguaçuense. E a população, o que acha dessa discussão? Conversamos com 10 pessoas em uma das principais avenidas da cidade. Duas não souberam opinar sobre o assunto. Não digo sim nem não. Uma entrevistada também fez ressalva sobre onde será solicitado o passaporte. Olha, tudo depende do lugar. Eu acho que depende do lugar que você for, é necessário sim. Aglomeração, onde vai muita gente, eu acho que é muito importante sim. Uma é contra a necessidade do comprovante. Não, não precisa. Imagina. O ser normal tem que ter credibilidade também. Já seis pessoas concordam com a necessidade da apresentação de um documento de vacinação. Só a favor. Eu acho que tem que exigir. Sim. Se você não tem, você prejudica você e quem está junto, né? Ela também só a favor. Bom, em minha opinião é interessante as pessoas terem, né? A favor. É o único jeito para controlar. Sim, você fica com o comprovante. Você pode entrar em qualquer estabelecimento, testes, essas coisas. A expectativa é que ainda no mês de fevereiro aconteça uma audiência pública para ouvir a opinião da população sobre o assunto. O projeto não tem data para ser votado. Ele ainda precisa passar pela análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde e também pelo jurídico da casa. Somente depois de ser analisada a legalidade do projeto é que ele poderá ser levado para votação. Para o Observatório Social, espaço que reúne entidades representativas da sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública em relação à vacinação contra a Covid-19, é importante que a população esteja informada. Por isso, dados já foram solicitados à Prefeitura. Isso tem gerado muita dúvida, muita controvérsia e por isso que nós estamos pedindo alguns dados oficiais à Prefeitura. Nós formalizamos através do ofício do Observatório, onde a gente pede qual o número exato de pessoas internadas em Foz do Iguaçu que contraíram o vírus do dia 1º de janeiro até esse momento. Dessas, quantas foram imunizadas de acordo com o protocolo exigido. Sobre os pacientes internados com Covid-19, de acordo com dados da Vigilância Epidemiológica do município, 79,3% não tomaram a vacina ou estão com o esquema vacinal incompleto. Como forma de prevenção à Covid-19 e incentivo à imunização, mesmo o projeto de lei ainda não tendo sido analisado, a Prefeitura de Foz do Iguaçu já está exigindo comprovante de vacinação nos eventos, assim como nos serviços públicos, como prédios públicos e administração municipal.